Salve amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou falar com a Priscila Oliveira, prazer recebê-la aqui no canal. Ela tem um estudo sobre as luzes britânicas, o iluminismo britânico, especialmente o Sheftersbury e o Hume, que é um autor menos conhecido no Brasil, então vai ser interessante também para quem estiver assistindo, quiser conhecer mais sobre esse autor, saber quem ele foi, quais são as principais ideias, como é que ele se insere nesse contexto, o Hume já é um pouco mais conhecido, na filosofia é bem conhecido, então vai ser um prazer essa conversa, tenho certeza. Agradeço você ter aceitado fazer parte dessas conversas e já vou pedir para você, se quiser contar de início, como foi que você chegou nesse autor, nesse tema, o que te motivou a escolha desse assunto e agradecendo sua presença aqui, Priscila. Então, Caio, em primeiro lugar, eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz de poder participar dessa iniciativa do Conversações, como eu já tinha comentado aqui um pouco antes, venho assistindo várias entrevistas ali, sempre que eu posso e é muito bacana, porque a gente pode acompanhar, de certa maneira, em que pé está a pesquisa dos nossos colegas, que nem sempre a gente consegue ter alguma interlocução, sobretudo agora, com essa questão do distanciamento social e e também pela relevância, pela possibilidade de a gente estar trazendo aí o nosso trabalho, aproximando de alguma maneira, ainda que remota, o nosso trabalho de um público que porventura venha a se interessar aí pela filosofia e não tem muita familiaridade com a academia e com os autores. Então, vou fazer um esforço aqui, acho que esse exercício para nós é muito importante, de tentar sair um pouco do jargão e falar de uma maneira que, enfim, que faça aí essa ponte, tanto entre os colegas de trabalho e um público mais geral. Então, assim, como você falou, a minha pesquisa atual gira em torno de dois autores da filosofia moderna, que é o terceiro conde de Shaftesbury e o David Hume, são dois autores que estão situados aí no final, o Shaftesbury no final do século XVII, comecinho do século XVIII, o Hume já no século XVIII, no momento em que eu poderia situar como uma passagem do grande racionalismo para a ilustração, para o iluminismo. E ambos se colocam, de cada um a sua maneira, claro, de uma perspectiva bastante crítica em relação a algumas questões que geralmente são colocadas como simbólicas desse período do iluminismo. Então, eles de alguma maneira são meio avessos a uma caricatura que geralmente se faz do iluminismo. Eu vou aqui, acho que na medida que eu for falando, talvez isso vá se desenhando com uma clareza maior. Como você falou, o Hume mais conhecido, ele já aparece para a gente como um clássico da história da filosofia moderna, e eu acredito que na contemporaneidade, mais em função da sua contribuição para a teoria do conhecimento, para a epistemologia, seja pela crítica de uma racionalidade instrumental, seja pela crítica a um certo tipo de metafísica abstruso que se fazia até então, do que propriamente, é mais conhecido por isso, do que propriamente pelo aspecto da sua filosofia que acabou consagrando no seu tempo, que foram seus escritos políticos, históricos, enfim, e a própria filosofia moral. É essa perspectiva que me interessa da filosofia do Hume. São esses textos, a investigação sobre os princípios da moral, os ensaios morais políticos e literários e um pouco a história da Inglaterra também. O Schefters Bunny, por sua vez, nessa passagem aí, mais na passagem desse racionalismo provorecer ali das luzes, ele é um conde, tem uma posição social de privilégio, eu acho que isso de alguma maneira se reflete na maneira como ele entende as possibilidades de arranjo social, e ele era neto do fundador do Partido Wiggy, que era o primeiro conde de Schefters Bunny, e a sua educação foi confiada ao Locke, que é um outro filósofo mais conhecido, que era um grande amigo do avô do Schefters Bunny, e que, enfim, pelo fato do pai do Schefters Bunny ter problemas de saúde, acabou confiando, tornando o Locke o tutor do seu neto. Essa relação do Schefters Bunny com o Locke é muito interessante, porque também, de alguma maneira, nos seus primeiros escritos, acho que as primeiras críticas que se desenham ali, tem uma interlocução com certos pressupostos da filosofia Lockeana, e a que vai me interessar, sobretudo, é a questão da crítica que o Locke faz ao inatismo das ideias, para o Locke não, ele solapa essa ideia de que existam ideias inatas, aquela coisa clássica do homem, ou a folha em branco e tal, e para o Schefters Bunny isso é um problema, só que é um problema e ele acaba, por essa crítica, sendo lido muitas vezes como um filósofo que parte do pressuposto de que nós temos certas ideias já, de virtude, por exemplo, dadas à nossa natureza, e eu tento um pouco desfazer esse acento e mostrando, claro, no detalhe do texto, que a coisa não é bem assim. Eu vou tentar, assim, explicar isso à medida em que eu for comentando aqui, para não ficar também muito extenso. E aí, assim, o Schefters Bunny é um filósofo pouco trabalhado, pouco conhecido, não é um filósofo, digamos assim, pelo qual os cursos de filosofia passam necessariamente, muitas pessoas se formam sem ter muito contato com ele, ou nenhum, ou talvez a grande parte de nós, né? E eu, quando eu começo a minha graduação ali em 2005, salvo engano, eu tive a sorte de fazer uma cadeira, uma disciplina temática com um professor recém-contratado do departamento, que era sobre a questão do mal na modernidade. E nessa disciplina, o Schefters Bunny apareceu como, não como um dos filósofos pelos quais a gente teria que passar obrigatoriamente, mas foi feita uma referência a ele como, sendo referência daqueles autores com os quais a gente estava trabalhando ali, que a Sabera eram os filósofos ali da ilustração francesa. E eu fiquei com a pulgatória da orelha, assim, eu pensei, poxa, como é que um cara que é tão lido, né? Tem uma relevância tão grande na sua época, entra numa espécie de ocaso, né? O que aconteceu que, de repente, não se fala, não se lê, enfim, o que aconteceu aí? Então, assim, fiquei com a pulga atrás da orelha, fiquei curiosa. E eu acho que junto a essa curiosidade, né? De entender o que tinha acontecido ali com o Schefters Bunny, tinha uma simpatia minha por autores que me permitissem pensar a filosofia numa relação sem fronteiras muito delimitadas com outras áreas, ou menos limitantes em relação a outras áreas. filósofos que me permitissem pensar a filosofia literatura, filosofia política, sem uma ruptura entre esses domínios, né? Enfim, quando eu fiz essa disciplina, eu acho que eu fiquei muito entusiasmante, porque eu estava lidando ali justamente com autores que permitiam, né? Pensar dessa perspectiva, né? Da filosofia em relação, ou misturada mesmo, com outros discursos, outras narrativas, outras áreas do saber. O Schefters Bunny tem essa característica e eu acho que o Hume também, né? E aí, assim, em 2005, então, ainda nesse ano eu começo a participar, por conta dessa simpatia que eu tinha, né? Em parte por esses autores que me permitiam transitar entre esses universos, eu começo a participar do Grupo das Luzes, foi a primeira edição do Grupo das Luzes ali na Federal, conduzido pelo professor Rodrigo Brandão, que foi o professor dessa disciplina, inclusive, muito bacana, acho que ele repetiu essa matéria em outros anos, assim, uma disciplina muito interessante. E aí, nesse grupo, o foco eram os autores franceses, né? Da ilustração francesa. E eu fiquei participando ali do grupo, fazendo algumas leituras, e no ano seguinte, então, vai aparecer, aparece pra mim a oportunidade de desenvolver um projeto de iniciação científica com a professora Maria Isabel Limongi, que estava iniciando naquele momento um outro grupo de estudos e pesquisa e orientação, enfim, que reunia vários alunos ali que trabalhavam com autores que tinham, de alguma maneira, uma confluência temática, né? Vinculado ao projeto dela de pesquisa, que era sobre a relação entre moralidade e associabilidade na filosofia britânica do século XVIII. Então, eu acabo nesse momento... De início, eu tentei conciliar os dois grupos, mas, num determinado momento, eu me afasto, saio do primeiro e passo a me dedicar exclusivamente a essa questão, né? Mais abrangente dessa relação entre esses dois domínios, da moral e da sociabilidade, especificamente na obra do Scheftersberg. E aí, assim, claro, né? Esse era um tema guarda-chuva do grupo, né? Cada um tinha um autor e a gente tentava ali, na iniciação científica, desenhar uma questão, que é, assim, um pouco a natureza dessa pesquisa de iniciação científica, é isso, você costurar uma questão. E eu tentava articular esse tema geral a partir de um questionamento aparentemente muito simples, mas que dizia a respeito à própria querela pela qual o Scheftersberg costuma ser apresentado nos manuais aí de filosofia da época, né? Que é a de entender, né? Por que nós julgamos como julgamos, né? Melhor dizendo, como e por que nós atribuímos a determinadas condutas, a determinadas ações, a determinados caracteres, um determinado valor, né? O que é isso? O que é isso? E como se constitui? Como que nós atribuímos mérito ou demérito às ações, né? E, claro, né? Tudo que, tudo que inevitavelmente, essa primeira questão, aparente de simples, só tem aparência, né? Traz um universo, né? A questão sobre a natureza dos nossos juízos valorativos nos coloca, nos lança a questões de uma complexidade maior. Por exemplo, se aquilo que me permite distinguir entre certo e errado diz respeito a algo constitutivo da minha própria natureza ou diz respeito às coisas ou ambas as coisas ou uma relação, esse que julga o que é uma mente, é um self, é um sujeito, qual é a relação desse com o outro, né? Com o mundo, enfim. Tem um universo de questões relacionadas a esse primeiro tema e que eu precisava, de alguma maneira, delimitar, porque, afinal de contas, era o começo, né? De uma pesquisa de iniciação. Então, assim, o que que eu vou pegar? Qual o recorte que eu resolvo fazer? Eu tento começar a desenvolver ali a ideia de que, a despeito de uma possível natural inclinação à virtude, que é a maneira como o Schaftesbury é comumente resumido nos manuais e apresentado, né? Vai aparecer pra mim, assim, de uma maneira muito clara e com bastante ênfase nos escritos dele. Pra além do texto pelo qual ele é mais conhecido, que é a investigação sobre a virtude ou mérito, pra além desse texto, começa a aparecer pra mim a necessidade de refinamento dessa nossa capacidade de apreciação como condição mesmo da inserção, digamos assim, do homem de direito, digamos assim, na esfera da moralidade. Então, essa seria a ideia, assim. A despeito dessa possível natural inclinação, porque é uma leitura autorizada, sabe? A despeito disso, ainda assim existe uma ênfase muito grande nos escritos do Schaftesbury da necessidade de refinamento do juízo, né? Resumidamente, dessa capacidade de distinção entre certo e errado, entre o belo e o disforme, enfim. Isso, muito resumidamente, por duas razões, muito resumidamente, por duas razões principais. Primeiro porque o Schaftesbury entende que só há virtude onde há reflexão, né? Que parece ser um pressuposto muito simples, mas a ideia aqui é que ele vai entender a reflexão menos como uma faculdade mecânica, né? De apreensão de relações, enfim. E mais como uma espécie de movimento de um movimento que requer depuração, que requer refinamento, que requer uma volta, um olhar para si mesmo, para a sua própria estrutura, para o seu próprio modo de funcionamento, né? E que isso, e aí eu acho que aqui tem, se localiza talvez a grande contribuição que se afirma, né? Que os intérpretes afirmam a ver do Schaftesbury para a filosofia, que seria a ideia de que o funcionamento do juízo moral e do juízo estético é análogo, ou no limite é o mesmo, né? Então há uma distinção aqui entre o domínio da estética e o domínio da moral. Esse seria, né, o primeiro, a primeira razão. A segunda razão seria, não, então a primeira, só a virtude onde há reflexão e a segunda e talvez a que vai ser central, acho que ao longo de todo o meu trabalho, é a ideia de que só há virtude onde há consideração sobre o bem público. Então a virtude ultrapassa a esfera do que é mera bondade, digamos assim, que diz respeito único e exclusivamente ao funcionamento adequado em conformidade à função de determinadas estruturas e está relacionada a uma consideração pelo bem público. Por isso que, enfim, que o mundo da moralidade diz respeito ao homem e não aos outros entes aí, aos outros elementos da ordem natural. Então assim, acho que eu tinha comentado sobre o Locke, que o Scherzer faz uma crítica a essa, a essa, ao momento em que o Locke solapa as ideias, as ideias naturais do modo como ele compreende. é porque assim, vai importar menos, vai importar menos para o Scherzer o que eu estou querendo dizer, vai importar menos para o Scherzer o que eu estou que nós tenhamos algo que ele chama, que ele denomina por espécies de antecipações naturais, ele substitui as ideias, o que o Locke chamaria de ideia inata e diz que não existe, o problema não é que existam ou não ideias inatas, a questão é que para que eu possa julgar eu preciso pelo menos de uma estrutura mínima a partir do qual julgar, então ele vai pensar no termo das prolépsias, que são espécies de pré-noções ou antecipações naturais, ou seja, muitos tomam isso como espécies de um instinto ou ou mesmo nos termos de ideias inatas e assim e não são e não é a mesma coisa, então tem tem uma sutileza aí no argumento que que mostra que na verdade eu não tenho ideias acabadas de virtude, mas eu tenho uma forma, uma antecipação digamos que me permite na história, na experiência formar, construir essas ideias, então assim vai importar menos para o Schaefer's Bunny o que ele chama algo o que ele chama como importa menos para ele que nós tenhamos essas antecipações naturais do que o desenvolvimento mesmo pleno dessas do nosso juiz, ou seja, que é o desenvolvimento numa forma melhor acabada da nossa capacidade de apreciação, então assim a ideia que nós vamos encontrar no Schaefer's Bunny portanto é a proposta de uma educação dessas digamos assim dessas prolépsis né dessas afetos porque na verdade isso tudo é da natureza de uma tem a natureza de uma afecção e e essa educação e aí eu já saio do momento da iniciação científica para o mestrado que assim o mestrado acaba sendo a continuidade desse trabalho é é para pensar é o meu mestrado é sobre justamente o modo como essa o modo como se formam os nossos juízos os nossos juízos e a tal da virtude moral que ele chama né e isso passa pressupõe então esse movimento de educação das prolépsis que se dá em dois níveis e aí eu penso eu penso eu tento articular esses dois níveis a partir um pouco do trabalho de dois professores muito é muito interessantes assim um é o trabalho do professor Luiz Nascimento que é sobre a ideia de formação é do caráter no Chefsbury e ele que me corrija depois se eu estiver errada mas há uma ênfase ele trabalha ele explica de uma maneira muito interessante o modo como Chefsbury pensa uma terapêutica do self a partir de uma referência ao estoicismo imperial enfim que é um é um a terapêutica do self é um se dá na forma do solilóquio né é é um momento de de digamos assim é regulação dos afetos que ocorre no palco da alma humana é um momento no qual você você regula a vontade de modo que as fantasias não se sobreponham e não e não deem a tônica né do caráter e o e o Luiz trabalha bem essa dessa perspectiva né dessa regulação vamos colocar aqui entre aspas mas interior e um outro trabalho no qual me apoio um pouco ali na dissertação que é muito importante é o trabalho do professor Pedro Pimenta sobre a ideia de que o bem digamos assim ele afirma que se se tem se tem uma teleologia no Shaftesbury ela tem um cunho digamos assim idealista porque o bem se coloca no final do processo de formação dos juízos e não no início como pressuposto a partir do qual eu extraio conteúdos né isso é muito interessante só que ele vai fazer ele vai desenvolver isso de uma outra perspectiva mais relacionada à estética enfim tem a ideia da natureza como uma forma formante enfim e esse eu não vou muito para esse eu não exploro essa parte o que eu exploro tentando trazer um pouco essas duas referências para o meu trabalho que eu acho que são referências brasileiras de um trabalho de pesquisadores brasileiros que não devem nada para a leitura do pessoal de fora eu tento articular a formação do juízo ou seja a formação da crítica propriamente na esfera da sociabilidade que seria aquele segundo domínio ao qual eu tinha me referido então eu tenho um momento de regulação das afecções que se dá internamente por esse exercício do soliloquio que ele propõe uma volta para si mesmo e o segundo momento que é o qual eu enfatizo na minha dissertação que é o da contraposição das nossas opiniões do nosso juízo enfim na na vida comum e eu defendo um pouco a ideia de que esses dois momentos essa terapêutica interna e essa e essa e essa e essa remediação social digamos assim que esses dois momentos eles se dão eles não um não um não se um não se coloca acima do outro em termos de relevância o que me traz um problema na verdade porque vai aparecer uma tensão aí muito forte e é um problema que eu não que eu enfim eu tenho uma sugestão mas eu reconheço que é uma é uma é questionável assim é que é uma é uma tensão entre a referência a referência essa pegada mais classicista do Schaftesbury a referência ao estuicismo enfim é onde aparece uma na esfera interior aparece uma uma razão que ordena as fantasias e uma e uma segunda e uma segunda pegada digamos assim mais crítica que lança o Schaftesbury digamos assim como um autor que vai antecipar é noções muito caras eu acho que aos filósofos ali do iluminismo essa ideia de um de uma racionalidade de uma de um juízo que se autorregula e que passa pelo crivo alheio pra né é que é polido na vida comum então acho que isso é isso está presente na obra dele e e eu não e eu e a minha posição que que é questionável mas enfim eu eu sustento ela até o momento eu não vejo necessidade de escolher sabe situar o Schaftesbury entre entre esse momento mais crítico e essa referência eu acredito que essa tensão está presente na obra justamente por ele estar nessa passagem ele ele se situa nesse momento de transição né entre aí o o o grande racionalismo e a ilustração entre a ideia de é é o que vai vir depois é talvez ainda não no Hilme mas mas em outros autores você vai ter uma descontinuidade entre o âmbito da natureza e o âmbito da sociedade no Schaftesbury isso não está presente ainda e no entanto eu tenho uma pegada crítica muito forte eu não acho que seja necessário é tomar partido por um ou outro né eu acho que ele não se resume a isso então enfim essa educação dos afetos se dá nesses dois domínios né na vida pública na sociabilidade e num exercício de inspeção num exercício de regulação das afecções que se dá através de um exercício de uma de uma espécie de terapêutica de inspiração aí é do estoicismo imperial epiteto marco aurelio enfim e pra não cair acho que muito no detalhe né quais são as duas características desse processo de educação dos juízos que são importantes pra mim né no desenvolvimento aí na sequência do trabalho e que eu tento trazer um pouco na interrupção com o Rium lá na frente que é a ideia da liberdade a liberdade e o decoro como pressupostos desse processo de educação das afecções que é um pouco a maneira como Sheffield entende sendo a própria atividade filosófica né a filosofia é essa atividade prática de educação das afecções e aí assim liberdade de decoro o decoro vai aparecer como aquela pegada classicista né que eu tinha comentado como uma espécie de deferência aos modos e maneiras dos grupos sociais quando estes colaboram para a saúde e estabilidade do organismo social né tem aí tem muito claramente uma ideia de uma hierarquia pressuposta e tal é a pegada mais classicista mesmo do Sheffield e a liberdade vai aparecer para ele relacionada ao tema dos humores né há um texto no qual ele defende os sensos comunes sobre a liberdade do engenho do juízo e do humor ele defende que que o humor opera como uma espécie de remédio comum que permite que a verdade digamos assim se sobrepõe às fantasias né isso porque isso porque o humor opera como uma espécie de remédio às disposições melancólicas que adoecem o corpo social e que vão engendrar o fanatismo e a superstição e aí é importante assim salientar porque isso é diferente porque o Hilme pensa uma comunicabilidade dos afetos e tal mas o modo como os dois entendem a sociedade tem diferenças bastante significativas né o Hilme ainda o Sheffield ainda está pensando na sociedade em termos de um organismo vivo né permeado por humores e afetos que podem se regular né que podem digamos por esse processo de educação que ele propõe né eles podem se regular sem a necessidade de uma intervenção de uma intervenção que não tem a ver uma intervenção artificial digamos assim que não tem a ver com com a natureza mesmo dos afetos que estão ali dispostos então é é fanatismo o fanatismo e superstição vão ser digamos assim efeitos os efeitos mais claros no corpo social do modo como determinados assuntos são interditados ao uso do humor por exemplo ele vai falar veja a religião nós não podemos zombar de determinados assuntos mesmo nos nossos círculos mais privados onde você pressupõe que existe uma certa liberdade de trato porque né você 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 toma ideias como você você alça ideias ao patamar de dogmas e elas não podem ser questionadas elas não podem ser e ele está falando olha como isso é problemático né olha como isso engendra toda sorte de de fanatismo e é muito interessante assim essa questão aparece o Leibniz comenta essa essa questão e critica essa alternativa que o Sheftesbury propõe de combate aí ao fanatismo e à superstição pela via do humor dizendo que o humor carrega algo de pejorativo você e aí você você trata assuntos da mais da mais alta relevância ridicularizando e isso acaba gerando efeito contrário e o Sheftesbury vai dizer que não né que existe uma e aí e aí enfim tem um outro texto lá no qual ele vai distinguir as várias espécies de humor e mostrar a relação do decoro e com o uso do humor e o modo através do qual né você você faz uso dessa ferramenta de modo a promover saúde né e isso ficou bem confuso mas enfim vamos lá esse foi o ponto de partida assim do 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 e o desenho mesmo do projeto do mestrado né onde eu propunha onde a proposta era de mitigar de certo modo o o assento no aspecto teleológico e naturalista da filosofia cheftesbariana procurando ressaltar justamente um caráter mais crítico do processo social de formação dos juízos valorativos o que de certo modo anteciparia aí uma tendência da ilustração do iluminismo enfim de conferir dignidade filosófica mesmo a noções e temas que eram relegados outrora acho que a segundo plano né então você tem aí a reflexão pensada de um outro modo a sensibilidade a comunicabilidade dos afetos o jogo da sociabilidade o trânsito das opiniões que se refinam aí no consórcio da vida comum ou seja essa essa possibilidade de você pensar uma racionalidade que se aproxima com todos os problemas que a gente pode ver nisso mas que se aproxima da ordem de uma opinião pelo fato de estar sentada na sensibilidade não se descolar da sensibilidade isso gera um monte de problema mas também permite você pensar outras coisas ou seja aspectos da vida comum aspectos de um sentido maior de comunidade de comum ou até mesmo de civilidade que eu acho que é a noção que mais me interessa aqui que vão ser trazidos a primeiro plano né no lugar daquela ideia de conteúdos dados de saída por uma racionalidade descolada da sensibilidade da experiência então acho que esse seria um primeiro cenário né essa com todo o problema que tem essa que tem essa digamos assim essa possibilidade de aproximação do Schaftesbury da própria modernidade da qual ele é crítico né então isso traz problemas também mas essa sugestão assim da reflexão como uma condição da virtude de uma racionalidade sensível capaz de autorregulação e que aponta não a partir de certas regras né mas ao final do processo de formação dos juízos de refinamento dos juízos e que se dá na história o coloca a meu ver como um autor que antecipa aí questões muito caras a autores da ilustração sobretudo britânica e eu acredito que o Hill estava atento a isso né e que em parte quando ele quando ele afirma a realidade das distinções morais e concorda com um princípio de simpatia que seja capaz de alargar o nosso olhar particular em direção a uma consideração mais abrangente que quando ele faz isso ele de certo modo abraça uma elaboração que está presente ali no Shaftesbury de uma maneira um tanto enviesada porque e é muito interessante assim a minha tese eu aponto mil distinções entre os dois para fazer uma aproximação no final tem muita diferença mesmo né mas mas há certos pressupostos comuns que que fazem que no momento de desenhar esse sentido de comunidade que eu estou querendo fazer agora no doutorado são importantes então quando eu trago o Hill para essa interlocução com o Shaftesbury vai ser justamente por encontrar eu ver um passo ali que o Hill me estaria dando além talvez da elaboração Shaftesburyana que sem contradição vai reforçar ao final essa esse sentido esse sentido comum né que eu estou me referindo com todo problema que possa ter com um sentido de civilidade o Shaftesbury tem um comentário nesse texto ao qual eu me referia há pouco que é os sensos comunes essa noção esse termo sensos comunes ele mantém ele não traduz e ele puxa uma nota de rodapé na qual ele situa em vários textos de historiadores retortes políticos enfim tem uma diversidade ali de textos nos quais ele situa nos quais ele tenta mostrar ao interlocutor o sentido que ele pretende desenhar com essa noção de sensos comunes como em toda obra do Shaftesbury não vai aparecer uma definição isso é isso ele nunca diz que é pra dar trabalho pra gente né isso em nenhum momento ele vai dizer razão é isso juízo é isso isso não acontece né tem todo um movimento ali de escrita relacionado ao modo como ele entende que deva ser apresentado o texto filosófico como um texto persuasivo inclusive né então você tem que você tem que fazer você tem que reconstruir ali o argumento então essa nota é muito importante porque ele consegue é do modo como eu a ler como eu tendo a ler esse momento é ela é importante por mostrar que esse sentido de comunidade esse sentido comum que pode sim ser traduzido por um sentido de civilidade ele é ao longo da história dos povos com todas as suas particularidades ele é reconhecido e nomeado né e aí ele dá vários sinônimos aos sensos comunes é isso é isso é não né pode ser chamado assim assim assado mas tem um sentido tem um sentido comum que aponta para uma ideia de bem público em todas essa em todos esses distintos momentos históricos né isso eu acho assim de extrema relevância e então assim voltando um pouco para o Hilme né o que ele vai resgatar partindo sobretudo da ideia de educação e de comunicabilidade das afecções dos afetos do pensamento chef-tesbariano né o que o Hilme vai resgatar do pensamento chef-tesbariano e que me interessa é justamente esse sentido de civilidade como análogo digamos assim a uma racionalidade sensível é que se regula e se refina na história e a partir do qual eu poderia pensar uma espécie de aporte natural das virtudes sociais que é uma distinção que não existe no Schertersbury mas está muito clara no Hilme isso porque quando o Hilme pensa por exemplo a virtude social da justiça que é a virtude que organiza primordialmente a sociedade política né como uma virtude artificial a gente vai estar vendo no Hilme a negação de uma passagem espontânea entre os efeitos da boa educação dos afetos aquela educação que eu me confundi um pouco aqui para explicar mas enfim ele está negando a passagem dos efeitos dessa boa educação tal qual o Schertersbury pensaria para boa conformação das nossas instituições né para usar um vocabulário assim mais riumeano agora entendendo antes que no espaço dessa passagem da boa regulação digamos assim do organismo do tecido social e a boa constituição de instituições existe contingência e que isso é extremamente significativo né então a convenção ela se faz necessária em determinados momentos para determinados povos né para regrar por uma via negativa para regrar a insegurança que resulta desse cenário ou seja né de enfim de 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 para regrar a insegurança desse cenário né de que eu não tenho a certeza de que a boa regulação das afecções é suficiente para dar conta da dos vínculos sociais e da sustentação da sociedade né então eu tenho uma insegurança aí e determinadas sociedades vão por convenção né a convenção a convenção vai se fazer necessária para determinadas sociedades para dar conta dessa insegurança comprometendo de uma comprometendo os homens a despeito dos seus interesses mais imediatos das suas liberdades originárias que enfim são distintas das liberdades civis né para com um bem público que é um comprometimento que não está dado de imediato né e aí a simpatia e o senso moral que muitos intérpretes aproximam o Hilme do Schaftesbury a partir do desenvolvimento dessas noções né a simpatia e o senso moral seriam afetos que estariam na base digamos assim das nossas distinções morais para o Hilme eles precisam eles não são suficientes eles precisam ser alargados eles precisam se expandir para que esse sentido de civilidade que se constitui na história possa ser formado possa ser reconhecido e possa criar vínculos criar elo uma espécie de elo digamos assim entre os âmbitos da moralidade e o âmbito das instituições entre o âmbito da moral da moralidade e o âmbito do direito enfim entre os entre entre os entre aquelas instâncias entre a moralidade e aquelas instâncias que o Hilme reconhece não estarem fundadas pelo menos num primeiro momento é num num princípio é natural moral o benevolente né embora essas embora essas essas esferas sejam distintas elas elas tem elas se comunicam né tem uma tem uma tem uma comunicabilidade aí com tem um intercâmbio aí com 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 o âmbito da moral então assim eu acho que e esse é o ponto no qual eu tô né que se é possível falar se for possível falar de um aporte natural digamos assim das virtudes sociais né no Hilme vai ser por meio desse processo que parte da convenção que parte do artifício mas que fomenta quando as quando as convenções promovem o bem público sentimentos genuínos né de 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 moralidade portanto e e aí é essa esse esse é um pouco o esse é um pouco o a volta assim que eu que eu que eu faço do 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 ao Hilme com todos os problemas que vão aparecendo no meio maravilha é Priscila acho que a única coisa que eu queria te perguntar é como que você pensa a relação desse debate para compreender as sociedades contemporâneas especificamente o Brasil que a gente tem um país em que a gente tem diversos problemas de sociabilidade uma herança colonial uma tentativa de instaurar um estado democrático que foi interrompida em vários momentos da história né então como que você vê a relação desses autores dessas teorias misturam a questão moral com a questão política para pensar o o contemporâneo e aí sobretudo o nosso país bom eu acho que essa eu agradeço sua questão porque essa é a questão que eu me coloco eu tenho me colocado cada vez mais para justificar inclusive o porquê qual o sentido de lançar esse olhar para autores a mais de dois séculos de distância né é porque 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 está fazendo porque está estabelecendo a troco de que né uma interlocução dessas e é bastante curioso assim porque quando eu comecei a trabalhar com o Chefsburn em particular eu pensava a minha vontade era pensar a estética e eu acabei parando na política na ética enfim e muito em função da interlocução que eu faço dele dessa dessa leitura dele e do Hilme em conjunto né eu penso que tem dois pontos é que me parecem importantes para é pensar que poderia aí nos ajudar a propor questões aí é a partir da nossa própria realidade primeiro é essa reflexão sobre a comunicabilidade dos afetos no tecido social em que se pese assim o perigo dos anacronismos em que se pese o modo como nós entendemos a sociedade hoje muita água rolou depois tanto do Scherzer quanto do Hilme e há certos pressupostos que nós não compartilhamos então a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas no entanto o tema propriamente da relação dos afetos na esfera política por exemplo me parece de total pertinência e aí claro você tem tem a psicanálise e tem uma série de desenvolvimento de uma série de noções que não estavam feitos naquele momento e que contribuem ainda mais para que a gente possa pensar essa a dinâmica dessa dos afetos na política ou seja esses autores não dão conta de explicar no entanto eles eles colocam essa questão e quando a gente volta o olhar para o passado para esses autores que a gente considera como clássicos acho que é sempre um pouco nesse sentido de entender como está sendo colocado um determinado problema num determinado contexto que muitas vezes nos mostra que o nosso próprio modo de entender a nossa relação com a sociedade com a política e tal pode ser pensada de uma outra maneira né então quem foi que disse por exemplo que eu preciso pensar a humanidade como descolada como numa oposição como numa posição de domínio sobre a natureza por exemplo para pensar aí numa crítica que se faz ao iluminismo e que precisa ser feita de fato mas quem foi que disse que só existe essa maneira de se pensar a relação do homem com a natureza por exemplo esses caras estão lá na modernidade falando um pouco isso também sabe o Chefsberry tá não vou não vou pensar o contemporâneo a partir das categorias do Chefsberry mas é um autor que mostra já lá naquele momento que existe uma outra maneira de pensar essa relação o Hilme por exemplo sempre o Hilme com todo o cuidado que ele toma em evitar as universalizações essa grande diferença talvez dele em relação ao Chefsberry também nos abre um horizonte assim olha nós podemos pensar a relação entre o domínio da moralidade das instituições sem pretender falar falar em nome do digamos assim é o o porta-voz da né o porta-voz da da virtude é possível pensar a interlocução entre essas esferas sem se colocar como porta-voz da moral que é um um perigo né quando você quando você traz essas quando você trata desses problemas é um perigo uma preocupação que tem a sua razão de ser porque a gente vê o quanto os discursos totalitários se apegam se afeiçoam a um discurso a uma narrativa de de supremacia de determinados valores né então tem um perigo aí que é possível de se evitar né eu não eu existem outras formas de pensar a relação entre as instituições e e os valores que não passe né que não que não pressuponha essa 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 fala totalizante digamos assim esse 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 é um esse é um acho que é um uma das coisas que me parece assim ser ter tudo a ver com o que a gente vive pensando particularmente no Brasil eu penso que nós vivemos hoje uma crise institucional muito evidente né não só uma crise de representação mas uma crise das nossas próprias uma crise institucional do funcionamento da credibilidade das nossas instituições enfim no entanto eu penso que ao ao lado dessa crise institucional nós vivemos uma crise de significação de valores também eu não não penso não penso que de que os problemas que estamos enfrentando dizem respeito apenas ao arranjo institucional acredito que por isso que eu penso muito na noção de civilidade nem que seja para a gente olhar para esse conceito que se forja digamos assim vamos pensar eu posso dizer esse conceito está se forjando a partir de uma perspectiva colonizadora e não serve para a gente então nós precisamos mesmo que seja para afirmar isso mas nós precisamos então pensar um modo né de ressignificar ou de propor algo que diga respeito algo que dê conta de um sentido de comum que eu enfim a minha leitura eu penso que ao lado da crise institucional essa crise de um sabe esse vazio essa falta de um sentido de de bem público de comunidade é o que é o que em parte justifica por exemplo sei lá a vacina vacina é um pacto social não desrespeito apenas a minha imunidade desrespeito a você proteger é população carente que não tem acesso enfim tem todo né tem tem todo um interesse para além do meu imediato e aí a pessoa ah não vou vacinar ah não vou usar máscara ah não vou e assim eu acho que é possível você pensar numa crise de um sentido de civilidade que precisa ser construído a partir da nossa experiência que seja ou que precisa ser ressignificado mas que está aí para além da crise institucional e que não se resuma é possível é possível pensar nisso sem resumir o problema sem incorrer num num discurso numa narrativa de supremacia de valores que é o erro mais comum talvez porque seja o caminho mais fácil e que é o que esses caras estão já lá atrás negando sabe olha o bem não está dado de saída é uma construção que se dá na história que se refere a particularidade dos povos né eu tenho uma forma que me permite que né que construir e né o meu juízo mas eu não tenho o conteúdo dado então é um pouco assim essa essa é um pouco essa é um pouco a aproximação assim que eu faço entre essa é entre essa a reflexão desses autores e o que a gente vive hoje claro né sem querer sem sem autorizar né que você a partir destes autores dê conta de questões contemporâneas mas você observar o processo de construção da questão o modo como ela se coloca e o modo como as noções mesmo essas noções que nós dizemos que entram em crise como elas vão se constituindo e como elas vão se esfacelando porque eu acho que a gente vive um pouco isso esfacelamento de noções que são caras né a sociedade a organização política você observar esse processo é um pouco o modo como eu entendo ser a nossa tarefa sabe enquanto acadêmicos enquanto pesquisadores enfim tem tem esse sentido pra mim sabe eu não sei se ficou confuso mas é é por aí é difícil né a gente estuda filosofia pensar na aplicabilidade imediata é sempre um problema mas acho que o estudo da filosofia não é exatamente é pra isso né é pra gente refletir ideias colocar em circulação ideias que possam ser é apropriadas né em outros em outros âmbitos que não são exatamente o acadêmico né o 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 lá no século 17 18 dizia algo que eu acho plenamente válido ainda sabe que é a ideia de que a filosofia e ele fundamentava um pouco a sua crítica a a filosofia escolástica né a filosofia das escolas né é pela ideia de que a filosofia deveria voltar ao palco do mundo claro pensando lá no contexto dele tá mas eu acho que um pouco isso assim né da gente de que a tarefa da filosofia é de que a filosofia se faz no mundo ela não se faz na torre de marfim eu acho que é essa 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 esse essa esse apelo mundano né esse apelo ao mundano desses autores desse período foi um pouco que me encantou é e o que me me levou a eles assim que são estão todos a sua maneira um pouco dizendo e afirmando isso nós precisamos trazer a filosofia ao palco do mundo nós precisamos dar conta é a filosofia não é um saber inacessível não é um discurso sobre coisas milabolantes e a filosofia dá conta das questões do mundo e se ela não dá conta das questões do mundo ela não é filosofia então acho que só por isso assim vale ao menos dar uma olhadinha nesses autores sabe entender esse entender a história e do pensamento deles e de que modo eles contribuíram né pra é pra formação ali ao menos né ainda que situada naquele tempo maravilha Priscila gostei muito da conversa acho que a gente tá já encerrando né deu pra conversar bastante coisa eu queria pedir pra você dizer uma última coisa então eu sempre peço pra deixar uma última mensagem às vezes uma coisa que você queria ter dito acabou não falando pra gente encerrar Bom eu queria reforçar o agradecimento né eu espero ter conseguido aqui ser um pouquinho clara e e trazer aí a conversa não só pros nossos colegas mas também pro pessoal que tem interesse e curiosidade enfim pela filosofia parabenizar eu espero que o canal continue ressaltar algo que eu notei que eu achei que eu acho de extrema relevância hoje que é interdisciplinaridade você tem trazido né pessoal da história pessoal da antropologia pessoal da política da ciência política isso é muito bacana isso enriquece nos coloca em conversa aí com outras áreas é um aprendizado eu tenho aprendido muito com o pessoal aí que eu tenho assistido isso é muito bom e e muitas mulheres falando e a presença cada vez é maior das das mulheres aí é no doutorado na docência a gente sabe que a nossa área ainda tá muito aquém do que deveria ser nesse sentido e eu fico sempre muito feliz quando eu vejo mulheres desenvolvendo continuando na pesquisa e trazendo e mostrando um trabalho de extrema qualidade vi muitas colegas minhas aqui fiquei muito feliz feliz e e é isso e assim agradecer espero que continuemos aí conversando né e desejar sucesso e bola pra frente e força né resistência e força pra todos nós nesse momento né porque enfim precisamos tá certo é isso aí Priscila muito obrigado continuemos sim a conversa pessoal que assistiu também participem aí do canal deixem comentários pra gente também conversar né isso é interessante que possa sempre as ideias continuarem circulando pra gente também fazer um diálogo mais amplo com todo mundo que assistiu então agradeço todas e todos que acompanharam até aqui nessa conversa fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas tchau 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 tchau